A Gol Linhas Aéreas é a maior operadora do Boeing 737 no Brasil, com uma frota de 145 unidades. A companhia escolheu padronizar a frota com esse consagrado avião, visando reduzir os gastos. Nesse vídeo, você irá saber o paradeiro dos primeiros 737 adquiridos no início das operações. Fica com a gente até o final! Esse 737 foi fabricado em 1997, sendo da versão 700, da terceira geração NG. O primeiro voo aconteceu no dia 29 de dezembro daquele ano, com a matrícula November 35-153. No dia 2 de março de 1998, ele foi entregue novo para Mary's Care, que colocou a matrícula Oscar Yankee Mike Romeu Alpha. Em 2 de julho de 1999, a Mary's Care alugou para Air Rolls, que trocou a matrícula para Tango Charlie Golf Hotel Charlie. Em 20 de março de 2000, a Mary's Care alugou para Air Malta. Em 19 de dezembro de 2000, ele foi repassado para Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Lima. Em abril de 2012, a Gol decidiu que era o momento de aposentar o Papa Romeu Golf Oscar Lima. Então, ele foi estocado e devolvido para seu proprietário, que trocou a matrícula para November 277, Charlie Sierra. A unidade foi sucateada. Esse 737 foi fabricado em 1998, na versão 700NG. Seu primeiro voo aconteceu no dia 2 de fevereiro daquele ano, com a matrícula November 351-61. Ele foi entregue novo para Mary's Care no dia 6 de março de 1998, que colocou a matrícula Oscar Yankee Mike Romeu Bravo. Em 19 de março de 2000, a Mary's Care alugou a unidade para Air Malta. No dia 3 de novembro de 2000, ele retornou para Mary's Care. Em 19 de dezembro de 2000, ele foi repassado para Gol, que trocou a matrícula para Papa Romeu Golf Oscar Alpha. Esse 737 chegou no mesmo dia que o Papa Romeu Golf Oscar Lima, sendo os dois primeiros a chegar na frota da companhia. No mês de setembro de 2012, a Gol decidiu que era a hora de aposentar o Papa Romeu Golf Oscar Alpha. Em 18 de setembro de 2012, ele foi devolvido ao seu proprietário e estocado em Greenwood, sendo sucateado. Esse 737 foi fabricado em 1998, na versão 700 NG. Seu primeiro voo aconteceu no dia 17 de junho daquele ano. No dia 30 de junho de 1998, ele foi entregue novo para a Germânia, que escolheu a matrícula Delta Alpha Golf Eco Victor. Em 20 de dezembro de 2000, ele foi repassado para a Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Delta. Em novembro de 2012, a Gol decidiu que era a hora de aposentar a unidade. Em janeiro de 2013, ele foi devolvido para a empresa de leasing da Boeing, que colocou a matrícula November 463 Bravo Charlie. A unidade foi estocada e sucateada. Esse 737 foi fabricado em 1998, na versão 700, da terceira geração NG. O primeiro voo aconteceu no dia 22 de junho daquele ano. No dia 10 de julho de 1998, ele foi entregue novo para a Germânia, que escolheu a matrícula Delta Alpha Golf Eco Whisky. Em 20 de dezembro de 2000, ele foi repassado para a Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Eco. Esse 637 chegou no mesmo dia que o Papa Romeu Golf Oscar Delta. Em dezembro de 2012, a Gol decidiu aposentar a unidade da frota. Em janeiro de 2013, ele foi devolvido para a empresa de leasing da Boeing, que colocou a matrícula November 484 Bravo Charlie. A unidade foi estocada e consta como sucateada. Esse 737 foi fabricado em 1998, sendo na versão 700 NG. O primeiro voo ocorreu no dia 10 de janeiro daquele ano, com a matrícula November 350 2 Papa. No dia 10 de março de 1998, ele foi entregue novo para a Germânia, que escolheu a matrícula Delta Alpha Golf Eco Mike. Em 22 de dezembro de 2000, ele foi repassado para a Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Bravo. Em novembro de 2012, a Gol decidiu aposentar a unidade da frota. A matrícula foi trocada para a novembro 485 Bravo Charlie. E no dia 20 de novembro de 2012, ele foi estocado em Vectoveu, sendo sucateado. Esse 737 da Gol foi fabricado em 1998, na versão 700 NG. O primeiro voo aconteceu no dia 2 de abril daquele ano, com a matrícula November 557 3 kg. No dia 23 de abril de 1998, ele foi entregue novo para a Germânia, que escolheu a matrícula Delta Alpha Golf Eco Oscar. Em 5 de janeiro de 2001, ele foi repassado para a Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Charlie. Em novembro de 2012, a Gol decidiu que era o momento de aposentar a unidade. A matrícula foi trocada para a novembro 462 Bravo Charlie. E no dia 13 de novembro de 2012, ele foi estocado em Vectoveu, sendo sucateado. Esse 737 foi fabricado em 2001, na versão 700 NG. O primeiro voo ocorreu no dia 30 de abril daquele ano, com a matrícula November 1786 Bravo. Em 18 de maio de 2001, ele foi entregue para a Gol, sendo o primeiro da frota a chegar novinho direto da fábrica. A matrícula Papa Romeu Golf Oscar Fox foi escolhida. Em julho de 2013, a Gol decidiu que era o momento de aposentar esse avião. Ele foi estocado em Vectoveu, no dia 16 de julho de 2013, com a matrícula November 672 Alpha Charlie. E depois foi sucateado. Esse 737 foi fabricado em 2001, na versão 700 NG. O primeiro voo aconteceu no dia 11 de julho daquele ano, com a matrícula November 1787 Bravo. Em 9 de agosto de 2001, ele chegou na frota da Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Golf. Em setembro de 2016, a Gol decidiu que era a hora de aposentar essa unidade da frota. Em 11 de outubro de 2016, a matrícula foi trocada para November 375 Alpha Golf, e a unidade foi estocada em Vectoveu. E no ano de 2017, ele foi sucateado. Esse 737 foi fabricado em 2001, sendo na versão 700 da terceira geração NG. O primeiro voo aconteceu no dia 7 de setembro daquele ano, com a matrícula November 1786 Bravo. Em 28 de setembro de 2001, ele foi entregue para a Gol, sendo o segundo da frota a chegar novo direto da fábrica. A matrícula escolhida foi a Papa Romeu Golf Oscar Hotel. Em agosto de 2016, a Gol decidiu que era o momento de aposentar essa unidade da frota, e então ela foi estocada em Marana. No mês de outubro de 2016, ele foi adquirido pela Delta, que trocou a matrícula para November 321 Golf Lima, e utilizou as peças para outros modelos da frota. Esse 737 foi fabricado em 2001, na versão 700 da terceira geração NG. O primeiro voo aconteceu no dia 9 de outubro daquele ano, com a matrícula November 1786 Bravo. Em 24 de outubro de 2001, ele foi entregue novo para a Gol, que colocou a matrícula Papa Romeu Golf Oscar Índia. Em fevereiro de 2016, a Gol decidiu aposentar a unidade da frota. Ele foi devolvido para seu proprietário, que trocou a matrícula para November 320 Golf Lima. Em setembro de 2016, ele foi adquirido pela Delta, para utilização de peças para sua frota. O que você achou desse vídeo? Chegou a viajar em alguns desses 737 da Gol? Deixe seu comentário para nós. Agradecemos por você ter assistido esse vídeo até o final. Pedimos para que curta e se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber todas as notificações. Até breve! Tchau! Legenda Adriana Zanotto